Olha, a sessão movimentada também na Câmara de Vereadores de Aracaju. Por causa da falta de quórum, o projeto de lei que prevê o fim gradativo da circulação de carroças aqui na capital sergipana não foi votado. Foi uma sessão marcada por polêmicas. Uma delas, a suposta agressão do radialista Jorge Magalhães contra uma funcionária do próprio condomínio que ele reside no bairro Atalaia. Os vereadores pediam justiça sobre o caso. Se realmente se comprovar que pelo que a gente tem visto não é uma inverdade da parte da vítima, a gente claro que quer cobrar justiça. Nós temos que ser solidário a essa mulher que sofreu essa violência. Eu não vou ser solidário a quem está sendo acusado de estupro e agressão. Outro assunto que repercutiu no plenário da Câmara Municipal foi a votação do projeto que finaliza a circulação de carroças em Aracaju e tramitava na casa desde abril do ano passado. A vereadora exibiu reportagens sobre os maus-tratos aos cavalos. Entre elas, estava a reportagem da TV Atalaia sobre o cavalo que caiu em bueiro no último sábado no bairro Coroa do Meio. Isso acontece muito. São vários projetos que é desde o início do ano passado que não vem para a pauta e nossa alternativa foi colocar urgência. Apesar da discussão entre eles, o projeto não entrou em votação por falta de coro. Mas a pauta dividia opiniões entre os parlamentares. É um problema importante na cidade de Aracaju. Agora, o projeto como está colocado tem um vazio que precisa ser preenchido. A única capital do país que tem carroças ainda nas ruas é Aracaju. Então nós precisamos sim discutir e a maioria que vença. A única capital do país que tem carroças ainda nas ruas é Aracaju.